Este é o CD, um parouso do volume 17 Amigo, aqui no sul do Deep, um parouso do volume 17 Amigo, aqui no sul O cara do volume 17 Amigo, aqui no sul Amigo, aqui no sul We've been together, boys, for love So don't give up on who we are But work it out somehow You know a world can change it all I've had my towns, but now I know I wanna be with you for a life I'm staying every night You know I'm gonna see me again And I'm staying every night Acesse o canal do Senhor do Som no Youtube Acesse o canal do Senhor do Som no Youtube Império do Som Acesse o canal do Senhor do Som no Youtube Acesse o canal do Som no Youtube Acesse o canal do Som no Youtube